O Pessoal tem um convite para vocês, não sei se vocês vão gostar. Vamos para o Apocalipse? Apocalipse. 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 Depois aparecem as cartas paulinas, que elas são organizadas por ordem de tamanho. Então, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, vai dar maior para menor. Depois nós temos a carta, depois de Filemon, Filemon tem só um capítulo. Até quando a gente vê a citação de Filemon, está lá, Filemon 20. Só fica assim porque não tem um capítulo, é só o versículo 20, é só um capítulo. Depois de Filemon, vem a Epístola aos Hebreus. A Epístola aos Hebreus, como nós conversamos no nosso encontro passado, ela não é uma carta paulina na sua natureza. Nós não sabemos a autoria, a gente não sabe bem quando ela foi escrita, mas o tema dela fica muito claro. Ela quer mostrar como Cristo é um novo sacerdote, não no formato do sacerdócio antigo de Israel, mas como um sacerdote, cujo sacerdócio é dado pelo Espírito, é dado por Deus. O sacerdote, ele é o mediador entre Deus e os homens, porque é ele quem faz a mediação do culto, né? E Cristo, ele é o grande mediador entre Deus e os homens. Também aqui na Epístola aos Hebreus, nós vamos encontrar o nosso chamado para sermos sacerdotes. Quando o povo de Deus, o povo santo de Deus, santo mesmo com o pecado, viu gente? Os primeiros cristãos eram chamados de santos, não porque eles eram bons, eram bons, a concordância está ótima, né? Não porque eles eram bons, se não, porque o Deus que é bom habita no meio deles. A santidade, gente, não é dada pelo ser humano, mas é dada pela presença de Deus no meio da sua igreja. E esse povo santo de Deus também vive um chamado sacerdotal. A gente fala isso sobre os munos batismais, né? O munos sacerdotal, o munos profético e o munos real. Todos nós somos, em certa medida, sacerdotes, porque todos nós, em certa medida, somos mediadores da graça de Deus. Então, também ali na Carta aos Hebreus, nós vamos encontrar uma fundamentação para o que nós chamamos na teologia de sacerdócio comum dos fiéis. Eu quero convidar você a dar uma olhada depois no que é esse sacerdócio comum dos fiéis, porque quase não é falado. A gente conhece muito pouco sobre ele. Mas, para que você entenda o que significa você ser sacerdote, eu ser sacerdote, nós precisamos dessa pesquisa, dessa teologia, de entender como a doutrina delineia a imagem sacerdotal dos fiéis, dos leigos. Ok? Passando Hebreus, passa lá. Passando Hebreus, a gente começa as cartas católicas. Então, aqui nós temos Tiago, Judas, as duas cartas de Pedro, Judas e as duas cartas de João. Essas cartas, gente, elas são muito interessantes. Em que sentido? Elas refletem as grandes dificuldades das igrejas primitivas. São dificuldades muito variadas. Toda Bíblia, a gente tem uma introdução aos livros bíblicos, né? Antes de você preparar o encontro de catequésia, não se esqueça de ler a introdução do livro bíblico. Quando tiver cursos bíblicos na sua paróquia, faça, porque isso ajuda a gente a situar essas discussões em um contexto histórico, né? Sobre essas cartas, tem muitas discussões sobre qual contexto elas refletem, em que ano elas foram escritas, e não tem problema quanto a isso. Mas aqui a gente vai encontrar, por exemplo, temas sobre... Veja, por exemplo, Tiago. Veja os títulos que vão aparecendo. Vai aparecer o tema da súplica confiante, das riquezas. Esse era um tema essencial no cristianismo primitivo. Ocupa ali com força os capítulos 1 ao 6 de Atos dos Apóstolos, e aparece em muitos momentos, tanto nos Evangelhos quanto nas cartas. Então, dêem uma olhada no tema da riqueza aqui. A aprovação, a necessidade de colocar a palavra em prática, o respeito aos pobres, a fé sem obras que é morta, a oração pelos doentes, a verdadeira e falsa sabedoria, a segunda vinda do Senhor, o respeito às autoridades, o que é o matrimônio, as revelações do Espírito, etc, 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 etc. Dá para ver que são muitos temas que tomam conta da comunidade cristã primitiva. Sabe por quê, gente? A comunidade cristã primitiva é plural. Até na própria doutrina, tem algumas coisas que ficam abertas, que as comunidades estão discutindo ainda, quem é Jesus, como é Jesus, o que é a Igreja, que estruturas eclesiais são necessárias. Então, o nosso cristianismo nasce plural. Hoje a gente tenta passar, como nós falamos no final da aula passada, por um processo de uma homogeneização, como se a gente tentasse nivelar todo mundo por igual, mas o cristianismo continua sendo extremamente plural. É só a gente pesquisar em todas as formas litúrgicas que a nossa Igreja traz, são inúmeras liturgias aprovadas pela Igreja. Dê uma conferida nisso, na liturgia oriental, como ela é plural, maravilhosa. Muito bem. Passando essas cartas, pessoal, aliás, só vou fazer um pequeno adendo aqui à carta de João. A primeira João, ela é a que tem maior teologia. As duas outras cartas, elas são bem pequenininhas. Mas essa primeira carta de João, ela é muito importante, porque as comunidades joaninas lidavam contra grupos gnósticos, pelo menos na interpretação dos autores que eu sigo, que eram grupos que pensavam que, pela sabedoria, gnose, eles cresciam internamente, na meditação, no conhecimento de Deus, e aí cresciam para cima, mas esqueciam de crescer na sua relação vertical, uns com os outros. E aí João tem que pegar pesado. Tem que dizer assim, ó, se você diz que você ama a Deus, que você não vê, mas você não ama o teu irmão, que está do seu lado e você pode ver, você é um mentiroso. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mas, primeiro João insiste que esse amor é amor colocado em prática. Não é amor em potência. Amor em potência é terrível, né? É amor platônico. Gente, amor platônico só muda uma vida, a nossa. E geralmente é para pior, né? Porque você ama, 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 mas nunca consegue expressar de verdade o amor para a pessoa que está ali na sua frente. Não é? Quem nunca teve amor platônico na vida que atire a primeira pedra. E o amor cristão não pode ser platônico, não. Tem que ser realidade. E a carta de João insiste nisso. Em um amor concreto. Ok? E aí passando o segundo João, terceiro João, que são pequenos bilhetes, muito curtos, e Judas, nós chegamos no Apocalipse. Eita! Alguns até já fecharam a Bíblia, né? E eu lembro, pessoal, quando era moleque, que meu pai sempre falava, que tinha um amigo dele que leu o Apocalipse e ficou louco. E eu tinha medo de abrir a Bíblia no Apocalipse, ler alguma coisa ali e ficar louco. E eu quero dizer para vocês que isso não tem nada a ver. Mas nada a ver, gente. O Apocalipse é um livro lindo, mas um livro de esperança. Por que esperança? Está falando do fim do mundo? Bom, funciona mais ou menos assim, gente. Nós já conversamos em outros momentos sobre a exilina na Babilônia, né? O exilina na Babilônia é um tempo tão duro, mas tão duro. E quando o povo olha para o lado, não vê nenhuma mudança. Nenhuma mudança religiosa, nenhuma mudança política. E a dor está lá. Como lidar com essa dor sabendo que ela não vai passar agora? E olhando ainda mais, os babilônicos tinham, pessoal, um tipo de pirâmide, era chamada de Zigurati. O mais famoso era em honra ao Deus máximo dos babilônicos, Marduk, chamado Etemenanque. E eram construções impressionantes, com jardins lá no alto, os famosos jardins suspensos da Babilônia, né? E quando cada uma dessas pirâmides era em homenagem a um Deus, lá em cima se faziam sacrifícios aos deuses, e os cristãos olhavam para aquilo e falavam, pronto, acabou. Perdão, os cristãos não, os israelitas, né? Cristo vem depois. A gente está há 580 anos antes de Cristo. Então eles olhavam para aquilo e falavam, pronto, para nós acabou. Cadê a nossa esperança? Não tem mais, acabou. Vamos aqui ficar nas mãos dos babilônicos, eles são muito maiores que a gente, acabou. E é preciso, então, que os profetas resgatem uma esperança. Se não dá para ter esperança nesse mundo, então os profetas projetam no futuro a esperança. É o que eles chamam do dia de Javé. A gente prefere não falar Javé porque nós não sabemos se essas vogais estão corretas. Até é uma indicação da nossa própria igreja que nós falemos o Senhor. É o dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia que o Messias volta para fazer a grande justiça. Ele é, inclusive, narrado com temas meio pesados. Quem quiser pode dar uma olhada em Sofonias. Agora tem que pegar o capítulo aqui, né? Sofonia, gente, é um profeta que prega sobre Jerusalém. Um pouco antes de Jerusalém ser derrotada pelos babilônicos, né? E ali ele é bem pesado com relação ao dia do Senhor. Está no capítulo 1, versículos 14 ao 18. No dia da cólera do Senhor, no fogo do seu zelo, toda a terra será devorada, pois ele destruirá, sim, ele exterminará todos os habitantes da terra. A gente já sabe o que isso significa, né? É um convite à conversão, na verdade. Agora é importante, pessoal, que os nossos profetas começam a olhar para o futuro. E o futuro que a gente chama de futuro escatológico. O escatom são as últimas coisas. Então, eles olham, eles projetam um olhar, claro, iluminados por Deus, para o fim do mundo. E no fim do mundo, eles projetam um fim maravilhoso. Vou pegar o exemplo de Isaías. Isaías é um livro que tem 66 capítulos, mas nem todos foram construídos por Isaías. A primeira parte é de Isaías até o capítulo 39, feito antes do exílio da Babilônia. Depois, alguns discípulos de Isaías vão para o exílio e escrevem do capítulo 40 ao capítulo 55. Finalmente, na volta do exílio da Babilônia, eles escrevem a parte apocalíptica de Isaías, outros discípulos, do capítulo 56 ao 66. Ali nós vamos encontrar, pessoal, algumas imagens muito bonitas, imagens idealistas do mundo perfeito quando Deus restaurará todas as coisas. São textos fortes, assim, para a gente, né? Nós geralmente usamos esses textos, inclusive, como marca de esperança. Tem até um texto messiânico aqui, que fala que o próprio Jesus usa na sua vida, em Nazaré, na pregação na sinagoga, do Espírito que repousa sobre mim, me consagrou, me ungiu. São textos muito bonitos, que falam, vinde, vinde comer banquetes. Agora, todo mundo aqui gosta de comer um banquete, né? O duro é pagar pelo banquete, porque comida boa é comida cara. Mas aqui o texto diz, assim, ó, capítulo 55. A todos que têm de sede, vinde a água. Vós, os que não têm de dinheiro, vinde, compra e comei. Comprai sem dinheiro, sem pagar, vinho e leite. Por que gastais dinheiro com aquilo que não é pão, etc, etc, etc? Ou seja, o texto diz que lá no final de todas as coisas, a vida vai ser boa, bonita, tranquila. Deus está junto conosco. Portanto, pessoal, quando se fala do fim do mundo na linguagem profética, não se fala no intuito de acabar com tudo. Do contrário, se fala no intuito de gerar esperança nos tempos mais drásticos e de maior sofrimento. Por isso, é justamente no tempo de maior perseguição que em Israel nascem os apocalipses. Essa parte de Isaías é uma parte apocalíptica. Quando terminam os escritos do Antigo Testamento e até começar o primeiro do Novo Testamento, as cartas de Paulo foram escritas antes que os Evangelhos, o último livro do Antigo Testamento é o livro da Sabedoria. E o primeiro livro é o primeiro Testamento de Anicenses, do ano 51. Sabedoria, a gente não sabe bem quando foi escrita. Talvez entre o ano 100, o ano 200. Alguns falam até do ano 50. Mas existe ali toda uma literatura que é uma literatura profundamente apocalíptica que fala do final das coisas. Por quê? Porque tinha muita pobreza, muito sofrimento, o sumo sacerdócio estava vendido, o templo estava corrupto. Então, é necessário, nessa época, projetar um futuro perfeito e mostrar que lá na frente, calma, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Portanto, agora, a gente precisa ter esperança e não lidar com o sofrimento de maneira vitimizada, mas de maneira vitoriosa. Porque um apocalipse mostra que lá no futuro, Deus venceu. É muito bonito isso. O apocalipse adianta a vitória de Cristo, carrega ela para o presente, para que aqui nós nos comportemos como vitoriosos. Quando a gente vai para o apocalipse do Novo Testamento, bom, aparecem pequenos apocalipses nos Evangelhos, Mateus 23, 24, Marcos 13, 14, e aparece o grande livro, que é o apocalipse de São João, o grande livro apocalíptico. O que é o apocalipse, gente? Ele é o texto escrito quando o povo cristão estava sendo perseguido simplesmente por serem cristãos. O Império Romano perseguiu os cristãos jogando eles em arenas com feras selvagens, colocando eles sobre cadeiras ferventes para que subisse a fumaça da pele fritando na cadeira ou jogando óleo em cima dos cristãos. Era muito duro isso. Mas até os primeiros historiadores da igreja, na verdade, os padres da igreja, vão dizer que o sangue dos mártires era a semente de novos cristãos. Porque justamente, enxergando um futuro de vitória de Deus, eles conseguiam construir no presente a esperança que Deus não seria derrotado. Podiam até matar esse corpo perecível, mas a alma imperecível ia se encontrar com o Senhor para sempre. E o apocalipse de São João, ele é isso, um livro de esperança. nesse tempo da dominação romana. Ele deve estar ligado ao final do primeiro século, perto do ano 100, quando tanto Nero, lá no ano 64, começa a perseguir os cristãos, quanto adiante, já próximo do ano 100, um outro imperador fica ainda mais pesado e persegue os cristãos com muita violência. Certo? De Geocleciano. Então aqui, por exemplo, no Apocalipse nós vamos ver logo no início dele, em primeiro lugar, mostrando Jesus de maneira grande. Se vê o Cordeiro, Jesus, uma primeira imagem maravilhosa de um Jesus, por exemplo, ele está em cima de um mar de vidro, porque o mar, ele era, na simbologia judaica, o lugar do caos. Então o mar, ele é sinônimo de dor, perseguição, imperfeição, complicação. Nessa imagem apocalíptica, se diz que o mar, ele foi dominado, ele é vítreo, ele é duro. Ou seja, Cristo venceu o caos. Ele é mostrado como todo poderoso, né? Os olhos são cor de fogo, fogo é a imagem de Deus, que julga todas as coisas. os pés têm o aspecto do bronze, são estáveis, e o bronze é uma cor divina, porque lembra o sol, né? Ele grita com a força do sol. A cabeça tem os cabelos brancos como a neve, ou seja, que tem toda a sabedoria do mundo. E o texto deixa claro, Cristo é aquele que é, aquele que era e aquele que vem. Ou seja, ele é o Senhor da história. Ele é o Alfa e o Ômega. Se o povo está no meio de sofrimento e parece que os romanos venceram, para! Cristo já venceu. Ele é o Senhor da história, o princípio e o fim. Por isso aparece a primeira letra do alfabeto grego e a última, o Alfa e o Ômega. A gente fala Ômega, mas é Ômega. Olha o professor de grego aqui, chato, né? E o importante é que o Apocalipse mostra que Cristo é o vitorioso. depois se abrem as cartas para as sete igrejas. Ou seja, tudo aquilo que vai acontecer no futuro é revelado para as igrejas de Cristo, para aqueles que estão próximos de Cristo. E é conhecendo o futuro que a gente pode se animar no presente. E é claro que existem símbolos que para nós a gente não entende, né? O que significam os animais, os quatro animais? O que significam as bestas? As bestas do Apocalipse provavelmente refletem os maiores perseguidores da época. Tanto Nero quanto o Diocleciano. Certo, pessoal? Isso vai aparecer lá no capítulo 10. Capítulo 10, 11, as bestas, o dragão. Eu falei Diocleciano? É o professor Tavéio. O pessoal está aqui dizendo que sim, né? Eita, a memória já não funciona mais. É Domiciano, viu, gente? Risca aí no texto que vocês escreveram, pode colocar Domiciano. Então, no capítulo 12, 13, vão aparecendo todos esses símbolos que mostram a grande perseguição dos cristãos. Portanto, gente, nós temos que lembrar que o Apocalipse ele traz um monte de símbolos que nós não entendemos, mas que um judeu, um israelita, conseguiu entender logo na primeira leitura. E eles têm um único objetivo. Mostrar, como diz lá no finalzinho, que aquele que, em vida, experimenta um pouco dessa vitória de Cristo, antecipa a chegada de Cristo. Por isso, o texto termina dizendo assim, versículo 20, aquele que atesta, no capítulo 22, versículo 20, aquele que atesta estas coisas diz, sim, venho muito em breve, ou seja, espera. Amém. Maranatá, ou seja, vem, Senhor Jesus. O cristão precisa escutar esse convite para que esse apelo esteja sempre nos seus lábios. No meio do sofrimento, ao invés de gritar as nossas desesperanças, o desespero de gritar a dor que se sente no sofrimento, uma palavra deve surgir dos nossos lábios. Maranatá, vem, Senhor Jesus. É na esperança dos cristãos que nós antecipamos a chegada do Filho de Deus. Amém. 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 Amém.